Eu te convido a abrir a tua Bíblia, ou você pode ler comigo esse texto, é um texto curto, na versão que a gente tem aqui projetada, Filipenses capítulo 2, versos 5, 6 e 7. Esses três versículos é parte de uma peça literária, que é uma carta que Paulo escreve aos filipenses, onde o apóstolo Paulo fala sobre a beleza do servir ao Senhor, ele fala sobre a sua maneira de servir, e também ele alerta aos crentes de Filipos, sobre a importância de servir ao reino de Deus. Como todos vocês tem a mesma versão aqui, vamos ler todos juntos, vamos lá? Seja a atitude de vocês, olha que coisa, Seja a atitude de vocês, vamos fazer o seguinte, vamos ler agora onde tem Seja a atitude de vocês, vamos falar o nosso nome? Seja a atitude de Oziel, vamos ler todos juntos, vamos lá? Seja a atitude de Oziel, a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus, era algo que se deveria apegar-se, mas evaziou-se a si mesmo. Olha que coisa maravilhosa. Primeiro motivo para o serviço cristão, imitar a Cristo Jesus. A Bíblia é cheia de relatos, de exemplos, e de motivos pelos quais a gente precisa ou deveria servir a Cristo Jesus. Mas um deles é que a gente serve a Cristo Jesus porque a gente deveria imitar ao Senhor Jesus. A expressão servo de Deus, a gente tem ouvido muito, nós já dissemos várias vezes, eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva de Deus. No entanto, às vezes o falar ser servo de Deus, não quer dizer que eu compreenda o que isso significa. Muitos de nós trabalhamos com esse enunciado, servo de Deus, serva de Deus, mas sem saber o que de fato significa servir a Deus. Eu sirvo a Deus, um dos motivos pelos quais eu preciso servir a Deus, é que eu imito a Cristo Jesus. Eu sou esse discípulo de Cristo que vive aquilo que o Mestre viveu. Pois bem, se eu sendo o Senhor e Mestre de vocês, dizendo Jesus, Jesus, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhe fiz. Jesus viveu aqui na terra, ele andou por esses lugares. E a gente vai acompanhar Jesus seguindo como que os evangelhos nos convidando a seguir Jesus, olhando para não perder de vista, o tempo inteiro, Jesus está servindo as pessoas. E ele dizia que veio para servir, não. Foi isso que ele falou? Ele falou, eu vim enviado do Pai, para viver a realidade que o Pai queria que vocês vivessem. Ele veio para mostrar essa realidade e veio mostrando através do serviço, servindo. E os discípulos que somos nós, aqui em Eunápolis, muito tempo depois, deveríamos seguir o exemplo de Cristo Jesus. Ah, eu não sirvo a Deus porque eu não tenho competência para fazer tal função. Ah, eu não sirvo a Deus porque eu tenho meus negócios para resolver. Eu não sirvo a Deus porque eu não tenho tempo. Eu não sirvo a Deus porque esse ano eu precisei ajustar algumas coisas na minha agenda e eu estou fazendo uma pós-graduação, fazendo um outro curso. Eu não sirvo a Deus porque esse ano o meu filho nasceu e eu tenho que cuidar dele. Eu não sirvo a Deus porque eu estou num projeto novo na minha empresa, no meu comércio. Não, eu não sirvo a Deus porque tem muita gente já servindo. Eu não sirvo a Deus porque a minha idade já passou. Eu não sirvo a Deus porque muita gente está servindo por aí e melhor do que eu. Não, eu não sirvo a Deus porque eu já fiz muito isso, eu já fiz. Deixa para a turma nova, quem está chegando. O primeiro motivo que eu quero trazer para vocês, para a gente servir, o serviço cristão, é que nós precisamos imitar a Cristo Jesus. E como é que a gente imita Jesus? Como é que a gente imita Jesus? Como é que a gente vai imitar Jesus Cristo? Como é que a gente vai imitar Jesus? Fazendo o que ele fazia. E você vai encontrar Jesus servindo gente o tempo todo. O apóstolo Paulo compreendeu isso. Ele chegou a dizer, olha, sejam vocês meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Você poderia afirmar, como Paulo, seja meu imitador como eu sou de Cristo? Do jeito que você está vivendo hoje? Da maneira como você se compromete com o evangelho de Jesus? Eu acho que a gente está vivendo uma época que deveríamos pensar, se somos cristãos, do termo lá gerado no primeiro século, não, esse desgaste semântico, esse desgaste de sentido que a gente tem hoje, contemporâneo, mas pensar, ou eu sou cristão, ou eu sou um religioso, uma religiosa. Porque eu vou te falar, tem muita gente que está confundindo o ser religioso com o ser cristão. Ser cristão é ser servo. Ser servo é imitar a Cristo Jesus. Imitar a Cristo Jesus significa renunciar uma série de coisas que eu não quero renunciar, que eu não quero de modo algum abrir mão. Aí Jesus falou na ceia com os discípulos. Ele saiu do seu lugar. Ninguém quis lavar os pés. Não tinha ali ninguém pago, um escravo para lavar os pés dos discípulos. Evangelho de João no capítulo 13. E aí Jesus saiu da mesa e ele foi lá, pegou a toalha, pegou a bacia, começou a lavar os pés dos discípulos e ele não falou assim, agora vocês vêm para cá e lavam o meu. Ó, meu aqui ó, vem lavar o meu. Não. O mais intrigante de tudo é que Jesus falou o seguinte, agora vocês vão e lavem os pés uns dos outros. Lavar o pé de Jesus, que caminhou ali três anos, que já conhecia, né? Era bom. Mas lavar o pé de quem você não conhece, de quem você nunca viu, ou de quem você não tem muita afinidade, ou de quem você... Não, imagine. Lavar os pés significa você sair da sua zona de conforto e olhar por um novo ângulo, uma outra dimensão. De onde Jesus estava, ele saiu e foi para uma posição em que ele podia verificar e pensar melhor naqueles que estavam lá. Imitar a Jesus é o primeiro motivo para servir a Deus. Primeiro motivo é imitar Jesus. Se você não quer imitar Jesus, tudo bem. Mas pelo menos você assume que você é um religioso, que você é uma religiosa. E que você sabe que criar os filhos na igreja que é bom. E nos cultos é bom. Tem os exercícios físicos, né? Tem as músicas que a gente pula, levanta, ajuda, até, né? Paz de espírito, mexe com físico, né? É bom. É um lugar social também para você ir, sabe, à noite, levar a família. É um programa legal ir à igreja. É bom. É bom. É bom participar da igreja. Precisamos imitar ao Senhor Jesus. Esse é o primeiro motivo para o serviço cristão. O segundo motivo para o serviço cristão é que o serviço cristão nos eleva à categoria de próximo para alguém. O Senhor Jesus contou uma parábola. E nessa parábola, lá no texto de Lucas, no capítulo 10, ele vai dizer que um homem estava caído, ele foi assaltado. E que passou o sacerdote que estava indo para a igreja. O templo, como se fosse para a igreja hoje, não é? Depois passou o levita com a viola nas costas, acho que era um tecladista. Passou sentido para o templo. Mas eles não poderiam ajudar aquele homem que estava caído, segundo a lei judaica, porque se eles ajudassem, ele se tornava impuro, ele tinha que voltar para casa para se purificar, para depois ir para o templo. Olha que contramão. Já estavam no caminho, então deixa ele caído lá. Quem sabe Deus tem graça e misericórdia dele. E tem mais. Se não for judeu, e a gente ter contato com uma pessoa impura, imagine isso aí. O dano que isso vai causar para um sacerdote e para um levita. Aí Jesus vai fazer, contando essa parábola, e vai chamar a atenção, perguntando quem era o próximo. Quem foi o próximo daquele homem? E aí, o texto vai dizer que quem era o próximo. Olha o texto. Quem era o próximo? O próximo foi aquele que usou de misericórdia. O próximo foi aquele que serviu. O próximo foi aquele que teve desprendimento para servir. O próximo foi aquele que não olhou com preconceito. O próximo foi aquele que foi capaz de mudar a sua agenda, em detrimento de alguém que está caído. Então, esse é o segundo motivo para a gente servir a Deus. Segundo motivo para o serviço cristão. O serviço cristão nos eleva à categoria de próximo de alguém. Por que eu não sou próximo de alguém? Porque eu estou vivendo na minha vida, na minha relação, no meu eu, nas minhas coisas, nos meus projetos. O tempo inteiro, eu só pensando em mim. Eu não paro para olhar o outro. Não, se eu parar aqui, eu vou ficar impuro, eu não posso ir para o templo. Eu vou ter que voltar para casa, vai dar muito trabalho. Se eu encostar nele, sei lá, pode ser que ele não seja judeu. Outra coisa, eu vou ter que... Vou perder tempo, vou chegar atrasado na reunião da igreja. Não vai dar. É o que a gente faz. Quando a gente olha para esse mundo que está aí afora, existem muitas pessoas às quais a gente pode ser próximo delas. O problema é que a igreja cristã, evangélica, brasileira, napolitana, a nossa igreja, para serem mais específicos, nós acostumamos com a paisagem do mundo. É como a gente ir a Porto Seguro, a gente não olha mais a paisagem, a gente já conhece, passa tanto por ali. A gente se acostumou com a paisagem. Gente caída é normal. Criança na rua pedindo esmola é normal. Não é? Gente drogada, morando na rua é normal. Gente morta, coberta com plano branco é normal. É tirar foto e ficar comentando a situação. É normal. Corrupção é normal. É, tudo isso é normal. Nós, como igreja, não podemos olhar para isso e achar que isso é normal. A igreja, ela é a serva do mundo. A igreja, ela é a mão de Jesus. Olhos de Jesus. A gente serve a Deus servindo o mundo. As pessoas, se eu não sirvo as pessoas, eu não sirvo a Deus. Eu não estou servindo a Deus. Eu estou servindo ao meu projeto, as minhas vontades e sou amigo de uma religião. Eu participo de uma religião. Eu participo de uma religião. Eu sou um religioso. E eu vou te dar uma dica muito simples para você entender se você é religioso ou não. se você se encaixar, fica sorrindo para ninguém saber que é com você que eu estou falando. É a dica. Quem participa somente da sua vida e não tem engajamento nada socialmente, tem alguma coisa para repensar. Quem não se preocupa com a igreja local, a igreja tem um monte de projetos acontecendo, muita coisa acontecendo. Sabe por que o SECOM agride muita gente? Porque antes tinha aquela desculpa de falar assim, a igreja não faz nada. Hoje tem o que servir e não tem mais desculpa para dar. Por que tem? Tem três campos, três bairros. Tiago de Melo, Alegria e Roça do Povo. Tem um centro comunitário, tem CNPJ, tem tudo organizado, tem toda a estrutura, tem uma diretoria, tem uma sala no segundo andar, tem tudo montado e organizado. Falta o quê? Recurso e voluntário. 422 membros somos na sede. Quantos voluntários nós temos no centro comunitário? 15. 15. A conta está batendo certinha, né? 422, 15 voluntários no centro comunitário. Qual é o problema? Eu vou dizer. Gente achando que religião é cristianismo. Gente ensimesmada, dentro dos seus próprios projetos, pensando em si mesmo. Você tem que pensar assim, eu não vou à igreja para receber a palavra para o meu coração. Eu não vou à igreja para ouvir um louvor maravilhoso. Eu vou à igreja porque lá, eu sendo igreja, com mais outro e outro e outro, juntos somos melhores. Vamos pensar como amenizar os problemas sociais. Pelo menos, minorar o sofrimento humano. Pelo menos. Mas não. Falar de justiça social na igreja, pode ser confundido como comunista. Ou petista. Porque não pode falar de justiça social na igreja. Gente, o evangelho de Jesus, ele disse, eu vim para os doentes, eu vim para os miseráveis, eu vim para os estigmatizados da sociedade, eu vim para os que estavam reclusos, eu vim para os que choram, eu vim para aqueles que não eram olhados, eu vim para dar voz àqueles que não têm voz, eu vim para aqueles que são invisíveis social. Essa música que a gente acabou de cantar, não é uma música apreciada na igreja. Apreciada, eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Porque eu não me comprometo, quando eu canto, quando eu canto e digo que tenho que descer, que melhor do que ser servido é servir, eu me comprometo com aquilo que eu digo. Segundo motivo para servir, nos eleva a categoria de próximo. Você tem sido próximo de alguém? Marido e mulher não vale. Pai e filho também não vale. Sogra nem conta. Imagine aí. Você tem sido próximo de alguém? Tem? O próximo é quem, igreja? O próximo é aquele que precisa de uma ajuda, de uma mão estendida, de um amor, de uma palavra, de um abraço, de uma comunhão, de ser ouvido e sentido. Terceiro motivo pelo qual a gente precisa servir ao Senhor. estimular outros. A gente serve a Deus, porque a gente estimula outros. Olha o que diz o texto. E consideremos uns aos outros, para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixando de reunir, de congregar, de ir à igreja, segundo o costume de alguns. Mas, encorajando-nos uns aos outros, ainda mais, quando vocês veem que se aproxima o dia. Quando eu estou servindo, ei, dá um zoom aqui em mim. Isso. Quando eu estou servindo, outros estão vendo. E constrangidos ficam, porque eu estou servindo e não está servindo. Mas o problema é quando a maioria, quase ninguém serve, então não tem constrangimento nenhum. Vamos colocar um pano aqui, para ninguém ver a vergonha. Todo mundo ali, vamos cobrir a vergonha. Porque é verdade, a gente não serve. Não serve na igreja local, como deveria. Não serve lá fora, em projetos, em situações. A gente serve a nós mesmos. Aos nossos projetos. A nossa vida. Os nossos interesses. Eu sou cristão. Talvez você seja religioso. Porque quem é cristão, que segue o Cristo de Deus, estimula outros servindo. Eu preciso servir para estimular a gente, outras pessoas a servirem. Aí eu chego, perto de alguém que está atrofiado na fé, que não serve. A minha tendência é ficar atrofiado. E vai ficando um, outro, 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 outro. E aí a gente vive uma geração de parasita espiritual. Sabe o que é o parasita espiritual? Entra para adorar e não sai para servir. Entra para adorar e não sai para servir. É dez em adoração no templo. Mas na hora do serviço, não. E o problema não tem a ver com os horários, não. Porque eu vejo gente fazendo tanta coisa, quando é do seu próprio interesse. Sabia? É. Cinco da manhã, gente. Precisamos chegar cedo para raspar a parede. Mas cinco da manhã tem pedal. Tem corrida. Tem academia. Tem uma série de coisas. Mas cinco da manhã ninguém aparece. Gente, no sábado à tarde, nós vamos fazer um trabalho num bairro tal. Não. Não posso. Não posso. Mas pelo menos quatro episódios da sua série preferida você assiste no sábado. Alguns assistem. É. Olha só. Olha só. O serviço estimula a outros. Quando a gente começar a servir. Quando a igreja de Jesus começar a servir. Todas as pessoas vão vendo e vão servindo junto. Quando a igreja no mundo pegar no pesado e começar a servir. Outras pessoas vão vendo a igreja. Vão olhando e pensando. Essa igreja de Jesus que serve ao mundo. Eu quero fazer parte dela. Porque eu quero servir ao mundo também. Eu não quero ser um parasita espiritual. Não. E quando eu falo serviço eu falo de todo tipo. Sabe. Tem gente que não contribui. Não participa se voluntariando. Nem pergunta como é que está. Eu quero ser servido. Muito melhor do que servir. É ser servido. Eu quero que a música seja boa para eu cantar. Eu quero sentar numa cadeira colchoada. Eu quero que não tenha sujeira no chão para eu pisar. Eu quero que o meu filho tenha uma sala legal lá. Eu quero que o arco solado esteja funcionando. Eu quero ser servido. Eu quero que o pastor pregue a mensagem boa. Aquela que lenga lenga. Eu não quero aquele negócio não. Louvor tem que tocar música boa também. Eu não quero microfone no culto. Eu quero tudo bonito para mim. Mas nunca pergunta. Está precisando de quê? O que eu posso ajudar? De que maneira eu posso ajudar? E não vem para cá. Não ajuda na igreja, mas ajuda fora. Ei. Raras exceções. Isso é verdade. Raras exceções. Pastor. Por que o serviço cristão? Terceiro motivo. Estimular outros. Quando você serve, outras pessoas servem também. Quando Jesus saiu de lá, do lugar que Ele estava, e Ele foi até os discípulos, Ele poderia fazer o seguinte. Montar um PowerPoint, colocar o data show e dar uma aula sobre serviço para os discípulos. Não. Ele fez. E disse, agora vocês façam. Ele ensinou através do exemplo dEle. Eu aposto que o Paulo fez a mesma coisa. Quarto motivo, para a gente entender que é necessário o serviço cristão. Demonstrar a realidade da fé. Olha o que o texto diz. Notem o texto. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhado de boas obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mas, mostre-me a sua fé sem obras. E eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Eu já tenho dito isso para vocês aqui. Fé é um conceito. Assim como amor, assim como misericórdia. São conceitos. Conceitos que precisam ser materializados, mostrados, apresentados. Então, eu falo assim. Ah, eu tenho fé. A fé precisa ser demonstrada. Eu tenho amor. Jesus mostrou. Amor é isso. Se inclinar para um homem caído. Pegar. Cuidar dele. Levar para uma pousada. Pagar os remédios. E dizer, na volta eu vou ver como é de estar. Isso é amor. Amor é a gente estar com um monte de pedra para pedrejar uma mulher. Que a lei dizia que tinha que pedrejar. E Jesus fala assim. Vai. Eu não te condeno também, não. Não peques mais. Amor para Jesus é tocar em quem jamais foi tocado porque estava consumido pela lepra. E dizer, ser limpo. Amor para Jesus é pegar um homem que pedia esmola, que sofria há 38 anos. Paralítico. E dar a ele a dignidade de voltar a estar inserido na sociedade novamente. Isso é amor. Gente. Eu preciso servir porque o serviço demonstra a realidade da nossa fé. Fé é isso. Ação. Fé é isso aqui. Fé é aquilo ali. Fé é aquilo outro lá. Fé é esse negócio aqui. Não é conceito apenas. Se materializa. Eu tenho fé. Você tem fé. É uma fé que dá para ir para a igreja. É uma fé que dá para orar quando a coisa aperta. É uma fé que dá para orar antes do almoço. Mas a fé. A ação da minha fé. É apresentar essa fé. Em termos reais. Concretos. Quando você se apresentar ao Senhor Jesus. No último dia. A Bíblia diz isso. Ele diz. Eu estava nu. E você me vestiu. Eu tive sede. Que a fé se materializa em ações. Por isso o quarto motivo para a gente servir ao Senhor. O serviço cristão. É demonstrar a realidade do templo. É uma fé que eu sou possuído por uma espiritualidade verticalizada de contemplação. Eu olho para Deus. E eu olho para mim. Eu olho para Deus. E eu olho para mim. Mas nunca olho para o próximo a fé. Na verdade me fale dessa semana. Como que você demonstrou a sua fé essa semana? De que maneira? Como isso aconteceu? Me diga. Vamos ser mais precisos. Há dois dias atrás. Como que a sua fé se materializou em ação concreta real no mundo? De que jeito? Aí você fala assim. Eu orei em casa. Gente. Essa fé precisa ser materializada. Isso ocorre através do serviço. Olha que coisa maravilhosa. Um outro aspecto. O quinto aspecto. Que indica. Por que servir? O quinto motivo. Para a gente servir. É que servir é reflexo de uma nova vida em Cristo Jesus. Mas agora. Morrendo para aquilo que antes nos prendia. Fomos libertados da lei. Para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito. E não segundo a velha forma da lei escrita. Ei. Você está vendo isso aqui? Servir. É reflexo de uma nova vida em Cristo Jesus. Eu posso concluir. Então. Se eu não estou servindo. Está faltando uma vida em novidade de vida. Viver em novidade de vida. Aí pergunta assim. Me fale. Sobre a sua vida. Ah. Quarenta anos atrás. Eu fumava. Eu bebia. Chutava o cachorro. Eu fazia um monte de coisa errada. E Deus me libertou. Aleluia. Eu pergunto. E há uma semana atrás. Aconteceu o quê? Eu fui à igreja. Essa novidade de vida. Não é no dia que você foi resgatado por Cristo. Há 15 anos. 20 anos. 5 anos atrás. Não. É ontem. Foi ontem. Agora. Antes de vir para o culto. Em casa. Uma novidade de vida. Significa sendo renovado. Todos os dias. No Espírito Santo de Deus. Que está na gente. O Espírito está em nós. Ele nos move. Ele nos capacita. Ele nos enche. Ele nos reveste. Ele nos convence. Ele nos eleva. A categoria de servo. Diante de Deus. Morrendo para aquilo. Que antes nos prendia. Morrendo para o egoísmo. Morrendo para os nossos próprios. Morrendo para as nossas ambições. Morrendo para a mentira. Morrendo para os negócios escusos. Morrendo. Não. A gente vai à igreja. E a gente faz nossas coisinhas por aqui. Por quê? As coisas de Deus. São as coisas da igreja. No dia a dia. Não. É uma herança. Medieval. Esse pensamento. Não. Todas as coisas são sagradas. Todos os lugares são sagrados. Todas as pessoas são sagradas. Todos os ambientes são sagrados. Você é o que é. O que Deus te fez ser. No mundo. Uma nova vida em Cristo Jesus. Se você não está servindo ao Senhor. Talvez. Está na hora de você pensar. Que. Tenha. Essa coisa dentro de você. De. Eu não estou vivendo em novidade de vida. Eu não estou vivendo em novidade de vida. Por fim. Por que que a gente precisa servir? Sexto motivo. Para o serviço cristão. Muito serviço gente. Poucos servos. Jesus ia passando por todas as cidades. E povoados. Ensinando nas sinagogas. Pregando as boas novas do reino. E curando todas as pessoas. Jesus estava dormindo. Jesus ficava em casa. Jesus assistia a sério o tempo todo. Jesus ficava ali só vivendo seus projetos. Não. Pelo contrário. Não é isso. Mas Jesus andava. E que ele vivia essa realidade. O tempo todo. E que ele olhou. E viu que a seara era grande. E que os cerfeiros. Eram poucos. Eu falei aqui em um culto. E eu disse que. Muitos de nós. Não compreendemos. Alguns detalhes. Da vida cristã. Até mesmo os mais simples. Tem gente que fala assim. Eu não vou dizimar na igreja. Porque se eu dizimar na igreja. Eu vou estar dando dinheiro para o pastor. Eu vou dizimar na igreja. A igreja não sei o que ela vai fazer com dinheiro. Ei. Mas por que a gente não pensa assim. Eu sou desonesto. Porque eu estou usufruindo de todo o espaço da igreja. Eu estou usufruindo das cadeiras da igreja. Do ar condicionado da igreja. Meu filho tem todo o atendimento e ensinamento lá. Eu tenho água na igreja. Eu participo de tudo isso aqui. E eu não contribuo. Eu não participo de nada. De nada. Eu não me interesso se pagou a conta de luz. Se não pagou. Se os colaboradores estão em dias. Lá. O salário. Não. Eu simplesmente nem penso. Nem lembro que a igreja existe. Eu lembro que ela existe. Para fazer críticas. Para apresentar motivos aqui e ali. Eu lembro que ela existe aí. Eu lembro aí. Ei. Se você está achando que dízimo é uma coisa que é do Antigo Testamento. Então vamos fazer o seguinte. Um pau. Honestidade. Se eu não dízimo. Eu sou desonesto. Porque eu estou usufruindo daqueles que contribuem. E eu não contribuo. É desonestidade. É ser desonesto. É desonestidade. Ah, mas é da cor do Antigo Testamento. Gente. Quando a gente não quer servir. A gente dá todo tipo de desculpa possível. Não concordo com o pastor. Não concordo com a igreja. Não concordo com o administra. Não concordo com o arrumo as cadeiras. Não concordo com o louvor. Não concordo com isso aqui. Não concordo com aquilo ali. Esse negócio de secou. Não concordo também. Não concordo com nada. Desculpa. Porque Jesus falou. Que a Seara é grande. E os seifeiros são poucos. Se a gente pudesse tirar tudo. Ficar só com esse. Por que servir, pastor? Por que esse tema deste ano? Por que servir, gente? Servir. Porque o mundo é desfuncional. E está um caos. E a igreja é luz do mundo. A igreja é sal. E sal não pode ficar preso no saleiro. Sal tem que estar impregnado. Para que tenha sabor. Para que conserve. Vamos romper com essa cultura do espetáculo. Sabe? Tudo para espetáculo. Todo mundo vem. Mas para servir, poucos aparecem. E eu não estou falando de direção. De igreja, de ministério. Eu estou falando de evangelho de Jesus. Servir. Foi o que Jesus mandou a gente fazer. Servir a Deus. Servir com a sua contribuição. Servir com a sua vontade. Seu voluntariado. Servir com a sua disposição. Servir. Esse é o ano de servir. Deus tem sacudido a gente. E tem sacudido mesmo. E tem gente falando assim, ó. Eu não vou mais negreio que só fala de serviço. Tudo bem. Não tem problema. Mas uma coisa eu sei. Quando chegar naquele dia. Deus vai falar assim. Você foi avisado que tinha que servir. Você quer ouvir afastar e ouvir de mim. Maldito por fogo eterno. Preparado por diabos e seus anjos. Ou você quer ouvir. Vim de bendito meu pai. Possuir por herança aquilo que está preparado desde a fundação do mundo. Porque se a gente continuar. De braços cruzados. Como espectadores de Deus. Esse evangelho que a gente está vivendo não é o evangelho de Jesus. Te convido para a gente orar agora. Depois de seis motivos. Para servir. Seis motivos para o serviço cristão. Imitar a Cristo. Nos eleva a categoria de próximo de alguém. Estimular outros. Demonstra a realidade da fé. Reflexo de uma nova vida em Cristo. Muito serviço. Pouco servo. Depois de sair. Eu sei que a tua semana vai ser diferente. Não vai ser. Como tem sido. Fica de pé para a gente orar. Conversa com Deus aí. E diz Senhor. Eu não quero continuar mais dando desculpas. Eu não quero continuar mais fazendo críticas apenas. Eu quero somar. Deus. Eu quero. E preciso. Ser o imitador. Do Senhor. Diga Deus. Eu quero. Ser. Colocado. Elevado. A categoria de próximo de alguém. Deus. Eu preciso. Através do meu serviço. Estimular. Outros. Eu preciso. Demonstrar a realidade da minha fé. Não só de maneira discursiva. Mas em ações concretas. Reais. No mundo. Ser expressão visível de Cristo. No mundo. Deus. Eu preciso. Que esse reflexo. De uma nova vida. Não fique somente. Em mim. Mas que outros sintam. Vejam. Percebam. E outra coisa. Deus. Os ceifeiros. São poucos. O serviço. Que tem. É muito. Eis-me aqui. Senhor. Me envia. Me desperta. Me ajuda. Me dá um novo olhar. Sobre a vida. Sobre as coisas. Da minha vida. Deus. Nós te louvamos. Pai. Por esta noite. Nós te louvamos. Senhor. Pelo teu Espírito Santo. Neste lugar. Que nos capacita. Que nos reveste. Que nos enche. Desse Espírito Santo. Deus. Nós somos. A tua igreja. E a tua igreja. Está inserida. No mundo. Desfuncional. E a gente. Não pode. Se acostumar. Com a paisagem. Do mundo. Nós precisamos. Estar inseridos. No mundo. Como sal. Da terra. Como propôs Jesus. Como luz. Do mundo. Como Cristo. De Deus. Falou. Para que a gente. Vivesse essa realidade. Aqui estão. Os meus irmãos. E irmãs. Senhor. Que assim como eu. Foi. Tocado. Foi tocada. Por esta palavra. E percebe. Que. A sua forma. De viver. O seu jeito. De viver. Não tem sido. Totalmente. Compatível. Com o caráter. De Cristo. De Deus. E a gente. Ora. Nesta hora. Pedindo. Graça. Misericórdia. Auxílio. Do teu Espírito Santo. Para mudarmos de vida. Mudar a nossa mente. Mudar a nossa ação. Mudar o nosso comportamento. Que saiam daqui. Senhor Deus. Nesta noite. Servos. E servas. Cheios. Do teu Espírito Santo. Cheias. Do teu Espírito Santo. Inseridos. Inseridas. No mundo. Para viver. A realidade. De Cristo. Como ele quer. Que a sua igreja. Viva Senhor. Deus. Nossa cidade. Está um caos. E nós precisamos. Como igreja. Ser esta. Lâmpada. Que ilumina. Aquele lugar. Em que as trevas. Tem invadido. Deus. Desperta o nosso coração. Desperta a nossa vida. Que seja uma semana. Extraordinariamente. Diferente. Que seja uma semana. Em que teu Espírito Santo. Todo dia. A todo horário. Vai estar despertando. E falando. Olha o que você ouviu. No domingo. Olha o que você ouviu. Veja o que você ouviu. Muda a sua vida. Muda a sua vida. O seu caráter. O seu jeito de ser. Porque tem um propósito. Tem uma missão. E nós não podemos. Deixar. De cumprir essa missão. Obrigado. Senhor Jesus. Por esta noite. Por este encontro. Pela celebração. Nossa. A ti nós cantamos. A ti nós louvamos. Nessa hora. Em nome de Jesus. Cantemos. Cantemos ao Senhor.